E o risco de que volte a acontecer. Exato, Cová. Foi um vendaval daqueles com rajadas de mais de 100 km por hora. Então vamos entender juntos aqui no telão. O que aconteceu, gente? Tudo começou entre quinta e sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul com a formação do ciclone extratropical que nós falamos aqui no Araúm. Um ciclone que deu origem a uma frente fria que se formou entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa frente fria avançou com velocidade em direção ao sudeste, chegando em São Paulo, carregando um ar frio de 16 graus, em choque com o ar quente na casa dos 30 graus aqui em São Paulo e não só, mas em cidades do interior e também do litoral, acabou provocando toda essa ventania. ventania que também teve força por conta desse cavado, que serviu como um combustível para fortalecer esses dois fenômenos que acabaram provocando todo esse vendaval aqui na região, tudo na conta dessa frente fria. Cová. Tá certo, Marcelo. Obrigado. Daqui a pouco, Marcelo, volta para dar a previsão, contar mais detalhes, como é que fica o tempo hoje e mostrar também a situação lá no Rio de Janeiro e em outros lugares do país. E alertas importantes para a Bahia hoje, daqui a pouco eu conto. Tá certo. E como é que fica o tempo hoje, Marcelo? Vamos lá. Vamos seguindo então adiante. Pois é, gente, depois desse fim de semana, com sérias consequências, principalmente em partes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, por conta da ventania e a chuva e também essa ressaca, a semana começa sem vendavais por aqui. Menos mal. Mas você ficou impressionado com o tamanho das ondas lá no Rio de Janeiro. Exato. E isso continua. Isso continua. Isso continua. Tem a ver um pouco do que eu expliquei no comecinho do Hora 1, que é aquele ciclone que passou lá no Rio Grande do Sul, entre quinta e sexta, que está deixando o mar muito mexido ainda, viu, Cova? Inclusive, gente, a frente fria que passou pelo sul e o sudeste continua avançando pela costa e já está na Bahia. E de acordo com os meteorologistas, as atenções estão voltadas agora para o estado. Justamente porque essa frente fria deve provocar temporais na região ao longo de todo o dia. No satélite, a gente vai entender o que está acontecendo. Próxima tela. Isso a gente explicou o que aconteceu agora há pouco. Agora sim. Essa frente fria que passou por São Paulo, passou por Minas, Rio e Espírito Santo, mexeu muito com a situação também da vida aqui de quem está no Espírito Santo em partes de Minas e agora está na altura da Bahia. Por isso, tantas nuvens carregadas aqui na região. Inclusive, chove em cidades onde estava tudo muito seco. Vou abrir a janela para Barreiras, por exemplo, Cova, que não vinha chuva há mais de 100 dias. Hoje, Barreiras já começa com chuva. É. A câmera está virada, né? Normalmente ela está em um ângulo... Isso. É que eles colocaram para pegar bem o horizonte mesmo. Você vê na tela, está bem nublado, está bem encoberto. E a tendência é que a chuva aperte ao longo do dia aí no oeste baiano. Está vendo um cantinho ali, dá para ver na pista? Isso. Como está chovendo. Exatamente, Cova. É uma chuva persistente. Não é aquela chuvinha que vem em forma de pancadas, não, tá? E essa chuva deve ganhar força justamente por conta do calorão que vai fazer hoje aí previsões de 31 graus. Por isso, aí o que eu quero explicar rapidamente. Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Paganella falou do ar mais frio e não tem previsão de chuva. Assim como grande parte aqui do Rio, Minas, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, por conta desse ar seco e frio que está soprando agora de manhã. A área de perigo, por causa da chuva, está valendo mesmo, é para a Bahia. Pegando toda essa área central, avançando pelo interior, sul do Piauí, do Maranhão e o leste do Tocantins. É onde deve chover mais, justamente por conta desta frente fria. Na área em laranja, são os temporais mais pontuais e a chuva vem isolada. Não só até parte de Mato Grosso do Pará e do Tocantins, mas também aqui no Amazonas e num pedaço do oeste de Roraima. As cidades com os maiores acumulados hoje são essas aqui, ó. Ilhéus, na Bahia, com 40 milímetros. Barreiras, a gente acabou de ver 30 milímetros. É temporal, é muita chuva. Carolina, no Maranhão, também pegando bastante água. Corrente, no Piauí e Palmas. Essas cidades aqui estavam bem secas, inclusive. Com exceção de Ilhéus, que ali é mais úmido, pega um pouco mais da influência do mar, acaba não ficando tão seco. Mas nas demais, a chuva está vindo, é bem-vinda. E é importante atenção, porque o choque do ar quente, com esse ar mais frio, vindo com a frente fria, vai provocando esses temporais, tá? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, a preocupação é a ressaca no mar, gente. De Ilha Cumprida, aqui no litoral sul de São Paulo, até São João da Barra, no litoral norte do Rio. Vimos agora há pouco a Vitória Henrique, situação super complicada. Onda de até 3 metros e meio. Ao longo de todo o dia de hoje, o mar está bravo. E por quê? Porque a gente tem um ciclone em alto mar, que saiu lá do Rio Grande do Sul, e está deixando o mar muito bravo, muito revolto. Então, atenção para essa região, para você que está por aí. Praia não é aconselhável ao longo do dia de hoje, apesar do calor, não é muito a cara de uma praia. A próxima tela, aqui no centro-sul, o dia vai começando mais frio, principalmente em Urupena, com mínima de 5 graus. São Paulo, mínima de 14. 10 para Curitiba agora de manhã. 15 para Florianópolis. 14 para Porto Alegre. 17 para o Rio. E 16 aqui para Belo Horizonte. Vamos só abrir a janela para São Paulo, Cova? Para dar uma olhada aqui na capital paulista? Avenida Paulista. Sem chuva, tempo firmando por aqui, o que vai ajudando aí nesses trabalhos para tentar restabelecer energia para onde ainda não tem luz. E recolher as árvores, né? Porque o que tem de árvore ainda na cidade é um espaço emprestado. E não só, viu, Cova, mas cidades do interior, Campinas, Sorocaba, no litoral de São Paulo, estão enfrentando sérios problemas também com a questão da chuva, falta de energia em alguns pontos ainda. Tá bem. Obrigado, Marcelo. Até. Impressionante. Você viu Nova Adélia? Vi. Como é que tá? Agora Manaus também. Desse jeito, Cova. Não dá para enxergar nada. Vamos lá, tem previsão de chuva para a região norte? Até tem, Cova. Ah, mas é essa chuva mais isolada, que é o que vimos nessa imagem. Você viu aquele céu escuro ali? Aí quando chega, chega fazendo estratos. Isso, chega trazendo essa ventania toda. Por isso que a chuva é isolada, mas não significa que ela não seja forte. Muito pelo contrário. Onde ela caiu, a cidade que ela chegar ali, essa área de instabilidade, ela provoca ventania e pode fazer com que a chuva caia concentrada num ponto. Mas não é aquela chuva consistente que resolve muita coisa. Que tanto precisa. Exatamente isso. Agora, gente, é o seguinte. Feito isso, tá super calor na região norte, como a gente já viu há pouco. Calor, que a gente está vendo essa poeira, a fumaça. E hoje vai continuar assim. Vamos dar uma olhadinha aqui nas temperaturas previstas para hoje. Hoje, Manaus, a previsão é de 33 graus. Não sai da casa dos 30, né, gente? Tá bem quente por aí ainda. 34 para Rio Branco e Porto Velho. 33 para Boa Vista. 34 aqui para Macapá. Entrando no Nordeste, 37 para Teresina. 32 para Fortaleza. Também para o Recife. 31 para Maceió. Aqui em Salvador, 29 graus. Vamos abrir a janela para Salvador aqui pelo seguinte, gente. Aqui em Salvador, olha só. Olha só. A chuva está se achegando, está se ajeitando. Já chove no interior da Bahia. Salvador, cidades da região do Reconcavo Baiano vão começar a pegar essa chuva mais ao longo da manhã. Por isso, muito cuidado, porque a frente fria que passou pelo Sudeste está na altura da Bahia agora. Por isso que a chuva vai apertar bastante. Então, muito cuidado hoje aí em Salvador, tá, gente? Inclusive, se na sua cidade estiver chovendo, né, Cova? Isso, manda... Compartilha com a gente. Manda informação, vídeo, foto, compartilhe com a gente. Você que mora aí em Salvador já olhou pela cara aí do horizonte, cara do céu, que tem que sair hoje com guarda-chuva, com capa, e tomar cuidado. Exato. Bem destacado. Vamos para o mapa agora para dar uma olhada aqui. São Paulo, Rio, até Espírito Santo aqui em Vitória, BH, Curitiba, Florianópolis e até Porto Alegre não está... Temperaturas mais amenas por conta desse vento que está soprando mais geladinho agora de manhã. O dia começa até que mais frio por aqui, por conta de uma massa de ar gelado e seco que está passando pelo Rio Grande do Sul. E, inclusive, ar seco, mas que não é frio, está aqui, ó. Em Campo Grande hoje 30 graus e 20% só de umidade. Goiânia ainda mais quente, a umidade ali na casa dos 25%. Votuporanga no interior de São Paulo também 35 graus e 26% de umidade. Deixa eu contar uma coisa. Essa frente fria que eu falei agora que passou pelo Sul e pelo Sudeste que provocou muitos estragos na capital paulista e também cidades do interior está aí na Bahia. É preciso cuidado, tá, gente? Chuva que vai atingir inclusive o sertão nordestino. Ó aqui, como é que ela vai se distribuindo hoje? Rodou a próxima tela. Pegando o norte, Barcelos no Amazonas pega uma chuva pontual, Santana do Araguaia no Pará, a mesma condição e com fresa em Mato Grosso também uma chuva bem mais fraca. Hoje os riscos para alagamentos, deslizamentos estão espalhados, principalmente aqui, ó, do Sul da Bahia chegando quase no Reconcavo Baiano, risco para deslizamento de terra por conta do solo que deve ficar muito encharcado e para alagamentos avançando até a região do Reconcavo Baiano, problema também com risco aqui no Paraná e no norte de Santa Catarina. Ah, mas secou no Rio Grande do Sul, por que o risco é alto? Porque choveu muito no interior gaúcho e o Rio Uruguai está muito cheio, então tem cidade ainda debaixo da água. Exatamente, o rio nasce lá em cima, vai descendo, quantidade de água enorme. É, ele vem fazendo a curvinha tudo aqui, né? E desemboca aqui, por isso está tão complicada aquela região, Cova. Isso aí, obrigado, Marcelo. Vamos dar uma olhada nas mensagens? Vamos lá, esse alerta de ressaca, como a Vitória acabou de falar, está mantido pela Marinha do Brasil e os temporais vão apertar no Nordeste hoje, tá? Portanto, gente, vamos a alguns destaques rapidamente aqui no telão. Olha, hoje no Centro-Sul o tempo começa a firmar, tem baixa umidade do ar mais em Mato Grosso do Sul, interior, interior de São Paulo, Patos de Goiás, interior do Paraná, o ar fica mais seco e o amanhecer agora, de fato, é mais frio hoje, tá? Na região Centro-Sul. Centro-Norte, temporais isolados e muito calor ao longo do dia e o Nordeste, como eu disse, a chuva fica isolada em partes do Nordeste e muita chuva mais na Bahia e aquela sensação de abafamento, tá? O alerta de ressaca está valendo entre Ilha Comprida, o litoral sul do estado de São Paulo e São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, tá? As ondas podem chegar aos 3 metros e meio e ultrapassar a faixa de areia em toda essa área que a gente está falando, tá? Na Bahia, a preocupação é com a frente fria que está aí agora e pode provocar temporais. No mapa dá para a gente ter uma ideia de como é que está o dia hoje, tempo firme, na metade sul, chuva na metade norte, onde está mais escuro aqui é onde o dia, aqui o verde mais escuro pode ficar mais encoberto e a chuva vem com mais força. O mar está agitado por conta desse ciclone que está aqui e está deixando o mar bem revolto, por isso que as ondas estão avançando até a costa. Essa condição, hoje, vale aqui para essas capitais. Olha como é que fica o dia. Teresina com pouca chuva e 37 graus, Boa Vista, pancadas de chuva e calorão, Rio de Janeiro não está tão quente com 26, mas não chove, Florianópolis, mesma condição, e São Paulo também. Sul e Nordeste a chuva aperta, São Paulo o calor predomina nos próximos dias. Em Bagé, entre amanhã e quinta, a chuva volta a apertar de novo, Salvador bastante, chuva também amanhã, quarta e na quinta diminui, porque a frente fria vai indo embora. São Paulo é o calor que ganha força e aí a chuva chega por aqui no meio da semana, mas coisa bem pontual, Covo. Tá certo, obrigado Marcelo. Valeu. Tchau.